De volta, vamos direto a Criciúma, um caminhão carregado de frango tombou. Foi na cidade de São Lugero, ali na região sul catarinense. Quem está comigo por lá é o Michael Maringo e tem mais detalhes. Alguém ficou ferido, Michael Maringo? Olá, Fernando. Na verdade, eu continuo aqui em Uruçanga, viu? Esse acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira, por volta de 11h30 da noite, no município de São Lugero, aqui no sul do estado, na SC108. O acidente envolveu um caminhão carregado de frangos. Segundo informações, o corpo de bombeiro foi acionado para atender a sua ocorrência. O motorista alegou que perdeu o freio e acabou tombando o caminhão, então, na SC108. O condutor acabou tendo alguns ferimentos leves, recusou o atendimento dos profissionais e, por isso, não foi levado a nenhum hospital. Os frangos dessa carga, desse veículo, acabaram ficando espalhados pela SC108. A Polícia Militar Rodoviária também atendeu a sua ocorrência, até para cuidar com relação ao trânsito, já que os frangos estavam sobre a via. Eu volto ao estúdio contigo, Fernando. Ô, Michael, e nessa rodovia que você está aí, de Criciúma até Uruçanga, passando por Cocal do Sul, como é que você encontrou a situação da rodovia? Então, na verdade, no começo da rodovia, quando sai de Criciúma em direção a Uruçanga, tem um trecho aqui que está em obras, mas as obras estão paradas, que, na verdade, é a duplicação. Então, da SC108, que vai ser de Criciúma até a Uruçanga. Alguns trechos, de fato, da rodovia 108 aqui, ela está precária, tem bastante buracos na via, então os motoristas têm que tomar cuidado com esses buracos, porque pode, com certeza, acabar danificando os seus veículos. Mas chama a atenção que a obra de duplicação começou, deu uma parada, e agora a gente veio no andamento e viu que não tinha nenhuma máquina trabalhando nesse momento aqui, na SC108, no sul do estado. Fernando. Obrigado, Michael. Ao vivo do sul catarinense, Michael Magno. Agora a gente tem a chamadinha...